Terço Hoje com o Padre Lúcio Sesquim celebrou os 26 anos da Rede Vida com a presença do diretor da Rede Vida, Monteiro Neto. O Padre Lúcio Sesquim rezou o Terço Hoje em ação de graças pelos 26 anos da Rede Vida. Durante o Terço, vídeos mostraram bastidores, histórias e programas exibidos pelo Canal da Família. Colaboradores também rezaram o Terço com o Padre Lúcio. O diretor da Rede Vida, Monteiro Neto, rezou o Terço pelos 26 anos da Rede Vida e lembrou também as vítimas da Covid-19. Eu quero participar desse Terço em forma de gratidão pelos 26 anos da Rede Vida, mas eu também, se o senhor me permite, eu quero lembrar das 500 mil vidas que nos deixaram por causa dessa pandemia. E dentre elas, alguns parentes, alguns amigos, alguns colegas, mas muitos telespectadores. Muitos. Então você que perdeu um ente querido nessa dezena, vamos rezar juntos pelas suas almas. Mas, Padre, também eu quero agradecer nesse Terço pelas inúmeras pessoas que passaram pela Covid e estão rezando conosco agora, nesses 26 anos, Padre. Muita gratidão ao senhor, a todos os nossos colaboradores, aos nossos idealizadores, o Monteiro, o Dom Luciano, o Dom Antônio, que já estão com Deus. Mas agradecer também pela alma da minha mãe. Isso, eu ia lembrar dela. Dona Luísa, não esqueci, não tem como não se lembrar da Dona Luísa. Então a vida é isso, a essa vida e a vida eterna. E nós acreditamos nela. E por isso nós pedimos a Deus e a Nossa Senhora. Não é? Portanto, muito obrigado a você que nos acompanha e que reza o Terço conosco todos os dias. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.